de volta com o acontece regional são sete horas trinta e nove minutos e agora sim a gente tem informações atualizadas da movimentação nas estradas aqui da região a repórter Brisa Albuquerque está em São José dos Campos. Brisa, um movimento por aí, muito bom dia pra você. Bom dia Lilian, bom dia a todos, sim o movimento aqui é intenso, estou aqui na altura do quilômetro cento e quarenta e seis em São José dos Campos, próximo a viaduto Bandeirantes no Jardim Paulista e o tráfego é intenso tanto pra quem segue rumo ao Rio de Janeiro e também pra quem vai sentido São Paulo. Também aqui no vale há obras em Cachoeira Paulista na pista sentido Rio quilômetro trinta e oito e também no quilômetro cinco em Queluz. Nestes locais o trânsito flui apenas por uma faixa. Complicações mesmo somente em Guarulhos na chegada a São Paulo onde os motoristas encontram congestionamento devido ao excesso de veículos. E hoje no Rodízio Paulistano não circulam veículos com placas finais cinco e seis. Já nas rodovias estaduais há neblina nos trechos de serra, então atenção motorista. Mas o trânsito segue sem complicações. Lembrando que nesta quarta-feira haverá interdição total da rodovia dos Tamoios em dois trechos, entre o quilômetro doze e o quilômetro dezesseis e meio e do quilômetro trinta e meio ao trinta e um e meio. A rodovia será fechada ao meio-dia para detonação de rochas. A previsão é que a Tamoio seja liberada até as duas horas da tarde. Voltando a falar da Via Dutra, as apreensões de drogas na via aumentaram mais de setecentos por cento neste primeiro semestre e esse número aumentou graças ao trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal que aumentou aí esse trabalho de prevenção e fiscalização nos carros e automóveis. Confira agora na reportagem que eu e repórter cinematográfico José Sobral fizemos. Durante a inspeção da Polícia Rodoviária Federal, qualquer passageiro pode ter a bagagem vistoriada. Josivan teve que mostrar tudo o que levava para não deixar nenhuma suspeita. Trabalho importante da polícia, parabeniza a polícia por isso, né? Que é importante pra gente, mesmo que tira um pouco a privacidade da gente, mas é importante, né? Pra combater hoje do jeito da criminalidade, é importante. Com este trabalho minucioso, a polícia conseguiu aumentar em setecentos e oitenta e três por cento o número de apreensões de cocaína no Vale do Paraíba entre janeiro e junho deste ano, comparado com o mesmo período de 2011. Esse aumento aconteceu porque a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização. Foram mais de cinquenta operações no primeiro semestre que resultaram na apreensão de cento e quarenta quilos de cocaína. Neste trabalho de combate ao tráfico, foi possível constatar que Bolívia e Peru substituíram a Colômbia no fornecimento da pasta base da droga para o Brasil. Nós aqui no Vale do Paraíba, nós intensificamos porque geralmente essa droga que vem de outros países, da América Latina principalmente, eles são distribuídos para determinadas cidades já mapeadas no nordeste do nosso país. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal explica ainda que as mulheres são as principais transportadoras de drogas. É comum essas pessoas serem coaptadas pelo traficante para que faça esse transporte dessa droga. São pessoas geralmente de baixa renda, muitas vezes mulheres, e essas mulheres recebem em torno de mil, mil e quinhentos reais para transportar essa droga até o local. A Polícia Rodoviária Federal prioriza os ônibus com destino ao nordeste, os mais procurados pelos traficantes. Estes passageiros vão para a vitória da conquista na Bahia e tiveram que abrir até as malas do bagageiro para os fiscais. Esse cano levantou suspeita, mas estava com comprovante de compra e não precisou ser aberto. Dona Rosali não se importou em ter a viagem interrompida por 30 minutos. Eu acho importante, porque além de ser perigoso para a gente que está junto, e mesmo pela população, que aí eles ficam mais sabendo que tem fiscalização, que não pode fazer essas coisas, né? São 7 horas 44 minutos, depois de informações das estradas, principalmente da rodovia Presidente Dutra, a gente tem participação de telespectador através da nossa página na internet. A gente tem a participação aqui da Luciana da Silva, que é de São José dos Campos. Ela diz o seguinte, que recebeu uma ligação de uma agência de treinamentos humanos de São José dos Campos, e a atendente dizia que por um teste vocacional, o filho dela pagaria 20 reais. Ela forneceu dados da conta bancária e teve descontado 200 reais. Pois é, a gente acaba fazendo um alerta aqui, né? Porque nós ligamos para essa agência citada pela Luciana da Silva, que tem sede em São José, em São Paulo, mas também tem sede aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. A gente cobrou uma resposta desde ontem, não tivemos retorno, sobre como funciona esse sistema utilizado para vender testes vocacionais. Então vale, como eu disse, um alerta sobre reclamação da Luciana. Mas Luciana, a gente também ligou para um especialista em direito do consumidor, que disse que se você sentiu lesada, deve ir imediatamente ao Procon procurar auxílio. E você, é claro, pode fazer como a Luciana, visitar a nossa página no Facebook e nos mandar também sugestões, endereço aí, ano, o seu vídeo. Sete e quarenta e cinco, a massa de ar seco continua na região, e será que ela influencia o tempo hoje? Segundo os meteorologistas da Somar, o fenômeno exige dos moradores aqui da região, maior cuidado com a hidratação. A gente vai saber agora detalhes da previsão no mapa. Nessa quarta-feira, o tempo segue com predomínio de sol e poucas nuvens em toda a região. Agora, pela manhã, ainda há nevoeiros, mas logo ele se dissipa e a tarde se prepara e as temperaturas estarão elevadas mais que ontem. Calorão em pleno inverno garante máximas de vinte e dois em Campos do Jordão e também em Ubatuba, vinte e cinco em Paraibuna e em Taubaté e vinte e sete graus em Guaratinguetá. Sete e quarenta e seis e a Receita Federal libera hoje, a partir das nove da manhã, a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física dois mil e doze. No total serão depositados dois bilhões e duzentos milhões de reais referentes a restituições. E aí o contribuinte pode consultar informações no site da Receita e no seu vídeo também, receita ponto fazenda ponto gov ponto BR. Tem também o Receita Fone, o telefone é um quatro meia. O pagamento vai ser feito a partir do dia quinze na conta bancária e de acordo com a Receita, a restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá pedi-lo por meio da internet. Sete horas quarenta e seis minutos, terminou sem acordo a audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, entre o Sindicato dos Empregados em estabelecimentos e serviços de saúde de São José dos Campos, com representantes da Santa Casa de Jacareí. A gente lembra que a greve de funcionários do hospital já dura oito dias e o atendimento, segundo o sindicato, não é afetado. Os trabalhadores pedem reajuste salarial de vinte por cento e também melhores condições de trabalho. Mas o Sindicato das Santas Casas propôs reajuste de seis e meio por cento e a gente, é claro, continua acompanhando essa situação. Sete quarenta e sete, uma mulher de sessenta e dois anos foi agredida pelo próprio neto na noite de ontem na região central de Jacareí. Segundo a Polícia Militar, o rapaz é usuário de drogas e teria agredido a avó porque queria dinheiro. A idosa já tinha feito denúncias de maus tratos e estava protegida pela lei Maria da Penha, mas o rapaz de vinte e três anos não o respeitou. A polícia foi acionada e o agressor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da cidade. Sete horas quarenta e sete minutos, a seguir tem aqui a entrevista de estúdio, a gente vai falar sobre empreendedorismo, principalmente o individual e também tem a agenda de empregos. Não sai daí não, a gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.